Meu nome é Sole Santoro e desde criança eu vivo com uma desordem generalizada de ansiedade. Existem vários níveis de ansiedade. Pronto. E eu, modestamente, tô no topo. Não vamos nem falar de rapazes, porque é totalmente... Máximo, o irmão da Emma. Eu tenho uma coisa pra te dar. Essa é a letra da Emma. Você parece ter medo de muitas coisas. Me diz todas as coisas das quais tem medo. Escreve tudo. Talvez, juntas, nós possamos tentar superá-las. É uma lista dos seus medos? Andar de bicicleta, achar um emprego. O que você desenhou aqui? Um coração. De coração partido? Qual é o nome dela? Leonardo. Eu percebi que gostava de meninas também. Eu já gostei dele. Mas se você ainda tá atrás do Máximo, de Lourenço... E se eu tentar e der tudo errado? Tentou e deu errado. Você saiu pra viver a sua vida e eu ainda tô aqui, sozinha. Não é minha culpa que você ainda esteja aqui. Fazer coisas que todo mundo faz... Tá, mas porque eu... É a mais corajosa entre nós. E aí Tentou e aí Tentou e aí Tentou? Tchau, tchau.